Olá! Vamos bater um papo agora sobre os tipos de transporte transmembrana. Coisa rápida, básica, porém fundamental para o entendimento de tudo aquilo que está por vir. Então, olhando para o slide comigo, para que a gente possa identificar o que é necessário aqui. Vamos do simples. Transporte transmembrana pode ser classificado em transporte passivo e transporte ativo. Então, deixe-me, por favor, separar aqui para nós. Então, temos aqui, separando, transporte ativo, transporte passivo. Concentra, por favor. Difusão. Daqui para o resto da vida, no local do mundo onde você estiver, ouviu a palavra difusão, você está ouvindo falar de transporte passivo, sem gasto de energia, a favor do gradiente de concentração. Então, em um dos vídeos anteriores dessa playlist, onde eu falava que nos alvéolos, oxigênio e CO2 fazem difusão, implícito estava que oxigênio e CO2 fazem transporte passivo, sem gasto de energia, a favor do gradiente de concentração. Depois, transporte passivo pode ser a difusão simples ou a difusão facilitada. Depois, transporte passivo pode acontecer pela parte lipídica ou pela parte proteica da membrana. Por outro lado, e aí concentra que isso é importante, percebam que o transporte ativo acontece única e exclusivamente pela parte proteica da membrana. E aí, se você me pergunta, Fabrício, por quê? A resposta é, pela natureza do transporte ativo. A natureza desse transporte, do transporte ativo, me dá a necessidade de gastar energia. E o ato de gastar energia, muitas vezes, envolve a quebra do ATP. E eu não consigo quebrar o ATP na parte lipídica da membrana. Eu quebro o ATP numa proteína da membrana que tem um local para que o ATP se ligue e que, quando ele seja ligado nesse local, ele seja quebrado. Tranquilo? Então, volta para cá. Então, nesse momento, nós estamos assim. Nós temos o transporte ativo e o transporte passivo. Um dos transportes, que é o passivo, acontece pela parte lipídica e proteica. O outro, que é o ativo, somente pela parte proteica da membrana. Ok. Vamos ver o que mais essa figura diz para nós. Estão percebendo que tanto o transporte passivo quanto o transporte ativo podem acontecer tanto de fora para dentro da célula quanto de dentro para fora da célula? Percebam comigo, por favor. Deixa eu apagar novamente. Percebam aqui onde eu estou passando o cursor. Percebam que as setas vão tanto de fora para dentro quanto de dentro para fora. Então, o que vai mandar? O que vai mandar é o gradiente de concentração daquela substância. Ou seja, se estamos falando do oxigênio fazendo transporte passivo, o oxigênio eu tendo ele mais concentrado no meio, ele entra. Se estamos falando do CO2, o CO2 estando mais concentrado dentro da célula, ele sai. Então, vamos fazer uma coisa? Como se fosse um VOF? Olha só. Olhem para a imagem e eu vou perguntando e vocês olhando para a imagem vão respondendo. Tranquilo? Então, primeira alternativa. Verdadeiro ou falso? Tanto o transporte ativo quanto o transporte passivo acontecem somente pela parte lipídica da membrana? Verdadeiro ou falso? 1, 2, 3. Falso. Ou seja, tanto o transporte ativo quanto o passivo acontecem somente pela parte lipídica da membrana? Falso. O transporte passivo acontecem tanto pela parte lipídica quanto pela parte proteica. Por outro lado, o transporte ativo acontece somente pela parte proteica. Esse foi o primeiro ponto. Segundo ponto, vamos apagar para fazer uma nova pergunta para nós. Segundo ponto é, transporte transmembrana acontece somente de fora para dentro da célula? Verdadeiro ou falso? Falso. Transporte transmembrana acontece tanto de fora para dentro quanto de dentro para fora, seja ele o ativo ou o passivo. O que vai coordenar isso é o que? Porque, em se falando de transporte passivo, o que coordena é o gradiente de concentração. Ou seja, sempre do mais concentrado para o menos. Em se falando de transporte ativo, quem coordenará será a proteína que está fazendo o transporte. Se ela for, por exemplo, uma bomba de sódio e potássio, ela transportará sódio e potássio. Só que aí sempre contra o gradiente de concentração. Vamos fazer o seguinte? Esse é um vídeo introdutório para que a gente possa, a partir de agora, detalhar cada um dos transportes. Deixa eu me concentrar para fazer uma frase com começo, meio e fim, para que vocês possam ver se entenderam o que eu quis dizer. Esse foi um vídeo para apresentar a todos transporte ativo e transporte passivo. Dois tipos de transporte transmembrana. Transporte passivo acontece a favor do gradiente de concentração e, por isso, não gasta energia. Transporte ativo acontece contra o gradiente de concentração e, por isso, gasta energia. Transporte passivo pode acontecer tanto pela parte lipídica quanto proteica da membrana. Difusão é um sinônimo dos vários transportes passivos que a gente pode falar. Por outro lado, transporte ativo acontece somente pela parte proteica da membrana. Pronto. Se esses objetivos foram atingidos, ou seja, se você ouviu esse parágrafo e entendeu o que eu disse, você está pronto para passar para o outro vídeo da nossa playlist sobre transporte transmembrana. Se você, porventura, encontrou esse vídeo perdido no YouTube, saiba, existe uma playlist no meu canal com toda uma linha de raciocínio para que você domine completamente o transporte transmembrana e depois os outros assuntos da fisiologia. Um abraço, tudo de bom, até uma próxima, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho